Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que você tenha um dia poderoso. Eu abençoo concordando com você com as mudanças, mudanças incríveis, poderosas, que a graça, o favor, seja derramado sobre a tua vida. Que Deus te abençoe demais, viu? Nós começamos ontem falando das seis chaves que conduziram Josafá e toda a nação a uma grande vitória. Falamos do jejum, falamos da oração que provocou a resposta, a manifestação do profeta, do Senhor. E eles creram que a terceira chave foi a submissão total. Essa é a terceira chave. Diz o texto assim, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, os nossos olhos se voltam para ti. O que nós vemos aqui? Uma submissão total. Quando você jejua, você ora e há uma dependência total de Deus, Deus se manifesta. E Deus se manifestou, o texto diz assim, Então o Espírito do Senhor veio sobre Gesiel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita, e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados. Olha a palavra para você, não tenha medo, nem fiquem desanimados. Por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A batalha não é de vocês, mas de Deus. Isso é forte. Como é que chegou esse ponto? Pelo jejum, pela oração, pela submissão. Eles se colocaram na dependência de Deus. Deus vem, toma o profeta e libera uma palavra poderosa. Eles creram nessa palavra poderosa e essa palavra se cumpriu. Ó, a batalha não é de vocês, mas de Deus. Como acreditar, quer dizer assim, o que Deus estava dizendo? Ó, não tenha medo, não fiquem desanimados, porque quem vai travar essa batalha por vocês é Deus. Como disse ontem, eles não tiveram nenhum mérito, nenhum mérito físico, de estratégia, de guerra nessa batalha. Qual foi o único mérito? Jejuar, orar e depender inteiramente de Deus. Crer na direção. E exatamente o que aconteceu, o que foi liberado pelo profeta foi o que aconteceu. Exatamente a promessa. Acredite, querido, às vezes a gente fala assim, ou ouvimos muitas pessoas dizerem, ah, se eu orar, se eu jejuar, será que alguma coisa vai mudar? Vai. Porque a Bíblia diz que tem coisas que só Deus pode fazer. Há mudanças que só Ele pode operar. Nenhum esforço humano pode substituir a benção de Deus. Provérbios diz isso. Nenhum esforço pode substituir a benção de Deus. Então, se você tiver que se esforçar numa situação que parece impossível, e muitas vezes você já lutou tanto para mudá-la, faz uma coisa, se esforce espiritualmente agora. Tenha coragem. Paga o preço que você não pagou até hoje. Talvez você é o tipo de pessoa que lutou muito na força do seu braço. Está na hora de começar a lutar na força do braço de Deus. E quando a gente luta na força do braço de Deus, é isso aqui, a batalha não é de vocês, mas de Deus. E aí a vitória é certa. Acredite nisso. Vocês que estão conosco no propósito da mudança, eu oro com você, eu declaro poderosas mudanças, eu declaro vitórias, definições, eu profetizo milagres acontecendo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus grandes reviravoltas acontecendo na vida de cada um de vocês. Que você tenha um dia poderoso, que você tenha uma semana incrível, que essa seja uma semana de definições, de grandes vitórias, de grandes mudanças. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, digo, eu creio, recebo e tomo posse. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.